Estourou papá Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer O nome dele é Raça e Barbie Lacoste Barbie, Rafael das Grifes Pescoce da Carne, Natan Divulgações Estourou bebê, oito ABCD Olha não tinha o porquê você me negar Não tinha razão a gente se encontra Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Gabriel Nosteca, é seu nome dele? Estourou papá A privagem dos paredões João Vitor C10 Luan Tra C10 Clóvis C10 Moral Clóvis C10 Moral